Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro, muito bom dia. Hoje o assunto vai ser uma delícia, nós vamos falar de proteína animal. E proteína animal, a gente come vários tipos, consome vários tipos de proteína animal. Mas a carne bovina no Brasil é uma das prediletas, se não a predileta. E para contar exatamente o que nós vamos conversar, porque o assunto é bastante amplo, tem muita coisa para falar. Eu vou conversar hoje com a Andréa Mesquita, que vocês estão vendo aí ao meu lado. A Andréa é, por formação zootecnista, mas era uma empresária, empreendedora. A Andréa criou, há algum tempo, e a gente vai saber como é que isso aconteceu, uma startup chamada O Território da Carne. Eu só queria contar um negócio para a Andréa, que quando eu falo startup, eu me lembro de um clássico musical dos Rolling Stones, que não é bem startup, é Start Me Up, que é um negócio bem legal. Bom, eu estou aqui com a Andréa, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Eu acho que, Andréa, a gente podia começar contando exatamente o que é o Território da Carne, como é que você teve a ideia, como é que você, enfim, como é que você montou esse esquema e para onde você está indo. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, falar sobre aquilo que a gente respira, que a gente vive, que é uma delícia, como você bem falou, é sempre muito prazeroso, Hesh. Bom, é fácil eu contar um pouquinho de como que nasceu, porque eu digo que eu fui a minha primeira cliente. Quando eu assumi o mercado da carne como a minha tarefa, a minha missão, praticamente, eu era formada em zootecnia já, mas eu tinha muito pouca experiência com o mercado da carne. Eu não tenho vergonha de dizer hoje que quando eu entrava no frigorífico, depois de formada, eu não sabia onde ficavam os principais cortes bovinos. Então, aquilo para mim me matava. Eu falava, nossa, que zootecnista de meia tigela que é essa. E comecei a trabalhar no mercado, trabalhei numa grande multinacional, tive grandes oportunidades lá dentro de aprender, de ver a quantidade de ineficiências que a gente tinha dentro do processo, mas eu era muito insegura ainda. Eu não sabia direito se aquilo que eu estava achando errado era errado mesmo ou se eu que estava criando pelo em ovo. E saí de lá assumindo uma gerência de produção, uma gerência de indústria de uma carne premium, uma fábrica de carne premium. Veja você, Hesh, eu cheguei nessa indústria, eu tinha menos de 26 anos de idade e tive que assumir o gerenciamento de tudo, a parte logística, qualidade, gerenciamento de pessoas que a gente não aprende dentro da escola, dentro da faculdade. E ali foi para mim um grande momento da virada. Eu tinha que aprender a tocar, mas ao mesmo tempo eu tinha que tocar. E gerentes vão me entender, gestores vão me entender. Você não pode... Não tem muito espaço para você dizer que você não sabe fazer aquilo, você tem que simplesmente ir fazendo. E aí eu me percebi várias vezes indo atrás de conhecimento, tendo que abrir mão de estar na fábrica, abrir mão de estar ali com o meu time. E o meu telefone não parava de tocar. E aí eu falava, como é que eu vou me capacitar se eu tenho a minha atividade principal para tocar? O que eu faço para ser melhor? E comecei a entender que os meus clientes, também gerentes de açougues, gerentes de empórios, de supermercados, viviam a mesma coisa. A gente tinha uma carne de altíssima qualidade, como sabemos que o Brasil tem capacidade, qualificação para fazer, sendo tratadas ali na ponta, na produção, no varejo, no restaurante, muito aquém daquilo que ela deveria receber de tratamento. Então, às vezes, eu recebi umas ligações assim, essa carne aqui que você me entregou não está prestando. E eu falava, cara, mas ela teve todo o cuidado na fazenda, no frigorífico, na indústria, como é que não está prestando? Aí eu começava a fazer as perguntas de gerente, né? Que horas que você recebeu? Quanto tempo demorou para ir para a câmara fria? Você tirou e colocou de volta na câmara? Você porcionou e embalou ela a vácuo? E aí eu percebi que eram informações que para mim eram relativamente simples, mas para aqueles gestores, não. E aí foi assim que eu falei, bom, se eu não posso sair da fábrica para me capacitar, talvez se eu tivesse um curso que fosse até mim, um horário que eu tenho disponível, sem eu precisar me deslocar, eu iria diminuir essas perdas todas de carne, esse desperdício de um produto tão nobre. E assim foi que nasceu o Território da Carne, lá em 2015. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a falar na internet sobre como melhorar, reduzir essas perdas dentro do negócio. E assim a gente começou, meio que sem saber para onde ia, em 2017, virou, de fato, a nossa escola, que a gente fala que é o TC Academy, uma escola que a gente transforma negócios a partir da educação, a gente gera melhores negócios. Mas tem uma sacada aqui, viu, Reste? Não foi sempre super tranquilo. Eu achei que eu tinha achado minha atividade para o resto da vida. e fiz essa escola, e fiz a oferta do curso, e de repente, meu primeiro lançamento de curso, eu tive um total de zero alunos. Eu falei, eu estou há um ano estudando como é que eu vou fazer isso, e ninguém comprou a ideia. Mas eu não sei se o seu público quer muito saber como é que eu discorri isso. Eu jogo a bola aí para você, se você, no seu lugar, se fosse dono de um açougue, confiaria numa menina da cidade falando que sabe alguma coisa para ensinar. Esse foi o meu primeiro grande desafio empreendendo. É, mas eu acho que isso faz parte, viu, André? Porque a gente às vezes acha que... Eu posso contar uma... Eu gravo um boletim por dia, de um minuto, que vai para as redes. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, né? E eu me surpreendo com a internet, porque às vezes eu falo coisas super importantes, é muito curto, é um minuto, menos de um minuto. E aí dá, sei lá, 200 visualizações, 300 visualizações. Puxa, mas é um assunto tão interessante. Aí outro dia eu falei, gravei uma notícia importante, mas nada assim excepcional sobre melancia. Ah, mas quase que viralizou. Então, é muito difícil saber pela internet com quem você está falando. Você sabe a quantidade, mas você não sabe a qualidade. Isso é um bom tema para uma outra conversa. Mas bem, o Território da Carne, só para a gente entender, então, ele é uma plataforma para oferecer, quer dizer, conhecimento desde a... Eu li alguma coisa do pasto ao prato, alguma coisa para... A gente nasceu assim, a gente nasceu com uma plataforma de educação. Então, eu queria trazer educação que eu não recebi quando eu recebi o desafio de ser gerente de uma fábrica. E aí eu falei, vou trazer todos os principais pontos que tornam um gerente um bom gestor, que ele consiga diminuir o desperdício de carne. E eu falava sobre o desperdício e as pessoas meio que torciam o nariz. Eu não preciso disso, eu não desperdiço carne aqui. Aí eu falei, vou precisar mudar o meu discurso. Se eu continuar falando de desperdício, talvez eu não pegue na veia, porque as pessoas elas não se autodenominam como eu desperdiço carne e preciso de um curso para diminuir o desperdício. E eu comecei a falar, vou melhorar os resultados do seu negócio. Porque ao diminuir o desperdício, automaticamente, os resultados melhoravam e a gente se tornava mais consciente. Mudei. Pode falar. Mudei esse discurso e automaticamente as pessoas, os administradores começaram a se interessar. Poxa, acho que se eu tivesse mais resultado no meu negócio seria interessante. Deixa eu escutar o que ela tem para falar. E os feedbacks foram acontecendo. A partir do momento que eu não vendi nada e entendi que eu precisava mudar a minha comunicação, eu fui viajar. Eu fui para nove países, eu fui conhecer lugares fora do país para entender como é que a comunicação acontecia com diferentes tipos de empresários, empreendedores. O dono de açougue não se enxerga como empresário. muitas vezes ele se enxerga como um comerciante e ele é um empresário, ele tem que se ver como gestor enquanto ele tiver uma operacional ou não tem ninguém olhando para os números. Então, eu fui conhecer na prática nesses nove países que eu viajei meio ano de 2018, o que acontecia para as pessoas não se enxergarem assim. E aí foi muito legal porque eu comecei a receber um monte de feedbacks dizendo poxa, eu fiz aquilo ali e melhorou. Eu fiz aquilo ali, eu melhorei meu faturamento, eu aumentei, minha margem de lucro está melhor. Eu falei, não sou tão maluca assim e a gente ainda está conseguindo contribuir para diminuir o desperdício. Então, foi bem legal essa trajetória inicial. E você está fazendo isso, quer dizer, o site faz isso, dá informação, porque já teve uma redução enorme de desperdício de carne bovina quando virou moda, isso já faz bastante tempo, aqueles açougues que já mandavam, por exemplo, para os restaurantes o corte que o cara quer. Eu quero 40 contra filés de 250 gramas. Aí o açougue e o vessel eram os que faziam isso. Já ia embalado um a um, quer dizer, não tinha que tirar a resíria, né, aqueles... Adaparas. Isso. Isso é uma coisa. Mas eu queria que você falasse mais do real. Isso. É, a gente traz esses insights via todos os nossos programas de treinamento que são prioritariamente online, justamente por conta do deslocamento. Inclusive, uma curiosidade que eu aprendi ao longo desses anos, nos Estados Unidos, os cursos de MBA, de pós-graduação online são mais caros do que os presenciais, porque nos Estados Unidos eles entenderam o valor do tempo. Aqui no Brasil, a gente ainda está há uns anos atrás, porque a gente acha que se não for presencial, vivenciar, olhar no olho, pegar, comer, degustar, aquele treinamento ele tem menos qualidade. E o contrário é o que a gente busca. Eu conheço o valor do seu tempo, eu sei que o meu cliente, o meu aluno empresário precisa otimizar o tempo, então eu preciso fazer com que esse conhecimento chegue até ele. Então a gente tem uma grande frente de educação dentro do território da carne, mas que com o passar dos anos, eu tive que aprender que esse empresário ele precisava de mais. Só o conhecimento trazia para ele 30% de melhora. E aí ele começava a dizer assim, tá, território da carne, vocês conseguem me ajudar a encontrar os melhores fornecedores de carne para a minha cidade? Sim, consigo. Ah, eu preciso de um frigorífico melhor do que o que eu uso, você consegue me ajudar a validar um? Sim, consigo. Eu preciso comprar uma máquina de vácuo nova, qual máquina que eu compro? E aí a gente começou a entender que nós somos grandes economizadores de tempo desse gestor. Então, o gestor que está no nosso ecossistema, ele é um apaixonado por performance, ele não quer perder tempo à toa com coisas que já foram descobertas. E aí a gente começou a intermediar essa geração de negócios, que hoje é outro braço que a gente tem dentro do território, aonde eu tenho empresas interessadas em gestores extremamente exigentes e qualificados, e desse outro lado, gestores qualificados que querem empresas sérias para trilharem juntos. Então, o território da carne acabou virando um hub de negócio, por isso que a gente fala, geramos negócios a partir da educação. A educação ensina como ser mais eficiente, a partir daquilo a gente vai entregando outras soluções. É, e o nosso tempo agora eu tenho que chamar um intervalo, mas eu ia, é, vou chamar um intervalinho, o território já é um unicórnio, não? Não, ainda não, ainda estamos no caminho, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas será, vamos a um pequeno intervalo. Gente, eu converso com a fundadora, criadora do, da startup, o território da carne, ela é zootecnista por profissão, e está falando de um negócio importante, que é aquela coisa de, é, todo mundo fala isso, isso serve para qualquer produto agrícola. É, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com carne bovina, mas, por exemplo, todo pé de café produz café. Por que que, quando você bebe café, tem um que é bom, um que é ruim, um que é ruim, é no caminho da fazenda, aí tem que secar, enfim, a carne é a mesma coisa, não é de, você produz uma carne de alta qualidade, se ela é maltratada no caminho, você vai comer um bife ruim. Vamos a um pequeno intervalo, eu volto já com o André, até já. Convido vocês para continuar assistindo o programa Mercado Futuro, hoje nós estamos falando de carne bovina, entre outros assuntos, e de um startup chamado Território da Carne que promove cursos e além de cursos já está ligando, assim, por exemplo, digamos que gente que gosta de coisa muito boa para quem tem coisa muito boa para oferecer, ou seja, é o que se chamava há alguns anos do ciclo virtuoso, quer dizer, se eu quero uma grande, uma boa máquina para fechar, embalagem a vácuo, eu tenho que achar um bom fornecedor dessa máquina. Bom, quem entende tudo disso é a André, André, a mesquita do Território da Carne. André, eu brinquei com você no negócio do unicórnio, eu também queria ser um unicórnio, você também quer, né? Com certeza, mas ser unicórnio dá trabalho, né, a gente tem que fazer tudo muito bem pensado e eu sou uma doida da intuição, eu acredito muito que a gente olha o mercado, você que é um apaixonado pelo mercado também que sei, a gente tem que ter a intuição para o que está vindo por aí, mas tem que ter muito conhecimento das tendências, e são essas tendências que a gente vem buscando e entendendo que o gestor está ávido por soluções, não adianta a gente querer entregar um produto que a gente é apaixonado, mas que não resolve a dor do mercado, e é isso que a gente vem buscando fazer, por isso que eu acredito que ser um unicórnio é o caminho que a gente está buscando atingir por aqui. Me conta uma coisa, os açougues, eles perderam um pouco a importância com a coisa de supermercado e tal, aí houve uma volta, quer dizer, hoje você tem açougue que é boutique, eles chamam de boutique, enfim, e realmente eles oferecem um produto de altíssima qualidade que também tem o custo de produzir aquele produto. Uma vez eu conversei com um produtor de carne, um pecuarista, que ele me disse, olha, eu produzo carne de altíssima qualidade, na época era misturar angus com nelore, porque hoje já tem até nelore como armoreio, pelo que eu ouço falar, e ele falou, mas isso tem um custo, tem um custo que não é barato, e ele me disse uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com você, ele falou, não é só a comida que eu dou, o tratamento, o bom trato animal, não é isso, eu tenho que treinar meu funcionário, é por aí que a coisa vai, é muito mais complexo do que a gente imagina. É, e isso permeia todos os mercados, como você bem falou, porque se eu parar, para analisar a cadeia como um todo, a tecnologia, ela não reduz custo, ela aumenta a margem, e aí a gente tem que pensar que nível de jogo que eu quero jogar, eu quero jogar o jogo de que eu vou pensar no meu crescimento, aumentar a minha eficiência, e consequentemente entregar um produto que o mercado absorve pagando melhor, ou eu quero só reduzir os meus custos substancialmente, essa segunda opção vai afetar, vai impactar a qualidade do produto, porque quando você busca só a redução de custo para aumentar a sua margem, o seu produto vai acompanhar essa redução, não tem como eu produzir um produto de mais alta qualidade sem tecnologia, quando eu falo tecnologia é genética, é nutrição, é manejo, é embalagem, é treinamento, é software, é gestão, isso vai encarecer o processo? Vai. Vai diminuir a margem? Não necessariamente. Se eu conseguir agregar o valor que esse produto tem, consequentemente, a gente vai ter uma margem maior. o que acontece, o grande desafio é que em geral as tecnologias elas são vistas como resolução de todos os problemas e tecnologia é meio, ela não é fim. Se eu coloco ela como um fim e esqueço de contar isso para o meu cliente, grandes são as chances que esse cliente não absorva esse aumento do meu custo de produção. Isso vai acontecer com o boi, vai acontecer depois que já transformou em carne, vai acontecer com o café como você trouxe como exemplo. Então a gente precisa crescer os dois lados juntos. Crescer em tecnologia sim é importante, mas se eu não comunicar o que isso traz de benefícios para o meu consumidor, ele simplesmente não vai comprar porque você tem uma genética melhor. Ele tem que perceber que melhorou a vida dele de alguma maneira. Seja porque, como você disse, não tive que cortar esse produto na minha casa e isso me ajudou no meu processo diário, ou seja porque eu fui chamado de melhor churrasqueiro pelos meus amigos. Às vezes só o que a gente quer é um reconhecimento e isso tem muito valor e essa intangibilização do valor está sendo subutilizada dentro do varejo de carnes. Eu li no material enviado sobre vocês, sobre o território, aquela questão de como passar isso para o consumidor. O consumidor valorizar aquilo, ele olhar aquilo, ah, isso aqui é o que você falou agora. Você chama, olha, o teu churrasco é sensacional. Hoje, nas gôndolas, nas geladeiras do supermercado, você encontra todo tipo de carne. Como é que passa essa coisa para o consumidor? É a embalagem, é uma historinha, por exemplo, quando eu vi uma embalagem, isso na União Europeia, é uma carne argentina que dizia assim, este animal, a carne deste animal, este animal foi criado nos pampas gauchos, com o sol, o pôr do sol maravilhoso, o capim era verde, com não sei o quê. Isso tudo tem um objetivo, é o consumidor. É isso? O storytelling, ele é muito importante, mas mais uma vez, como a tecnologia, ele é um meio e não um fim. E aí eu vou fazer uma dinâmica aqui com você. Eu posso te contar a história mais linda do mundo, sobre carne, sobre o vinho, sobre o café, qualquer produto, um queijo artesanal. Se você colocar na boca e não se lembrar de quão positiva foi aquela experiência, história nenhuma vai fazer com que você volte a comprar esse produto. Então a gente precisa entender que a história, ela é um pano de fundo para tudo aquilo que eu vou fazer o meu cliente sentir. E sensação não necessariamente é o sabor. Pode ser que ele sinta uma memória afetiva. Ah, essa comida, essa carne, por exemplo, carne com colágeno, em geral, ela nos remete à nossa infância, que a gente comia mais carne assada. Hoje em dia, a gente come muito menos por mais uma vez. Temos pouco tempo. Quantas pessoas nem panela de pressão têm em casa? Eu conheço muita gente da minha faixa etária que morre de medo de panela de pressão. E a grande verdade é que a gente tem um potencial riquíssimo em alguns cortes do boi, que são ricos em colágeno, que se eu fizer ele da maneira errada, eu não vou ter a percepção de toda aquela qualidade que aquele produto tem. Por conta da produção? Não, por conta do preparo. Então eu preciso conversar a embalagem, o storytelling, a experiência da atmosfera de loja, tem que conversar com a experiência final do produto. E aí que vem o grande desafio. Como é que eu consigo garantir que em casa ou no restaurante o consumidor vai respeitar as características vocacionais daquele corte? Aí entra o meu papel de venda consultiva. Eu tenho que ser um açougue que eu dou praticamente a mão para o meu consumidor. Coisa que acontecia antigamente. E aí já fecha a pergunta que você tinha feito antes. Os mercados tiraram um pouquinho da importância dos açougues, mas está voltando agora. Por quê? Porque os supermercados se separaram demais do ser humano. Virou uma máquina de consumo. E o humano precisa dessa interação intersocial, interpessoal. Então é isso que os açougues vêm buscando fazer agora. Quem não seguir esse caminho vai tender a ter dificuldade na fidelização do cliente. É, não. Até porque eu sou de uma geração que a gente chegava no açougue e dizia assim o moço vende 10 reais de carne, né? Qualquer carne. E hoje, evidentemente, não vou dizer que é preferência, mas eu sou cozinheiro amador, tá? Isso eu não tinha contado antes. Não, eu faço aqui em casa as coisas. Eu sou um expert em assém, em patinho. Eu não gosto de panela de pressão, mas eu uso. E eu faço um bife por guignone que eu vou até te convidar para comer porque é delicioso. Então, a carne de churrasco é boa, eu gosto, evidentemente, mas a carne chamada de dianteiro é espetacular em termos de sabor. O sabor de um músculo bem feito é uma coisa de louco. Não sei se você concorda comigo. Totalmente. Inclusive, eu falo, ontem eu comi um senhor orosobuco na panela de pressão com o pescoço. E eu falo, nossa, eu comeria isso todos os dias. E as pessoas falam, dá trabalho. Eu falei, bom, eu pus na panela de pressão, subi para uma reunião e em 25 minutos eu desci, desliguei e estava pronto. Então, será que dá trabalho? Nem sujeira faz, porque você coloca na chapa, faz tudo aquilo. Mas, mais uma vez, a gente precisa educar o consumidor. Nós precisamos contar para ele essa história de que é possível ele comer essa carne em casa. E aí, como curiosidade, o primeiro ano de pandemia, a gente teve, fez uma pesquisa ali com alguns materiais internacionais, um dos termos mais procurados no Google no começo da pandemia foi como fazer carne em casa. Porque a gente teve lockdown, ninguém mais comia em restaurante, a pessoa cansou de comer hambúrguer e frango. E ninguém sabe preparar carne em casa que não seja churrasco. Então, isso que eu falo que é a nossa oportunidade aqui no Brasil para contar essa história e mudar o perfil de consumo dentro do nosso país. É verdade. e no fundo quando a gente sabe as coisas fica tudo fácil, mas não é trabalhoso. A mesma coisa é que se fala de carne de panela e enfim, é gente que não faz feijão porque dá trabalho. Põe na panela de proteção 10 minutos só. O segredo está no tempero, não está na panela de proteção. Nós vamos a mais um intervalo. Lembre-se que aí o último bloco, André e nós temos que falar da sua estonteante participação na Expo Meet que vai ser daqui duas semanas, acho. Eu não vou falar daqui duas semanas, vai ser dia 15, 16, 17 deste mês de março. Gente, eu converso com a zootecnista e CEO do Território da Carne que é um site que vocês estão entendendo, é uma startup, vocês estão entendendo o que ela faz, e nós voltamos já já, até já. Ok, gente, estou de volta, o programa é Mercado Futuro, o assunto hoje é a startup Território da Carne, falando de como você deve aproveitar para consumir um produto. Me conta uma coisa, por exemplo, os frigoríficos, você diz em algum momento e vai falar na Expo Meet agora em março, que a indústria frigorífica brasileira é top de linha, isso confere, quer dizer, ela tem, ela usa tudo, tecnologia, qualidade, é isso que eu entendi? Hoje, quando a gente avalia os frigoríficos e o nosso comportamento de cadeia aqui no Brasil, a gente, comparando com países que eu tive a oportunidade de visitar, o nosso sistema sanitário aqui dentro do país, ele é, assim, há quem inveje, porque a gente tem um controle tanto documental quanto de inspeção física ali, eu atuei alguns anos em frigorífico, posso falar que vivi muito tempo dentro de uma desosta, de um abate, o que nós temos no Brasil hoje é realmente avançado em relação à comparação com outros países. porém, nós temos aqui uma dificuldade muito grande de manter a nossa cadeia equilibrada entre todos os diferentes elos, né, a gente tem o pecuarista com seus interesses próprios, a gente tem o frigorífico com seus interesses, a gente tem o varejista, o distribuidor, o consumidor final, e uma das coisas que a gente vai trazer ali na Exbomit é uma provocação de uma mesa redonda que eu coloco todo mundo na mesma mesa para conversar, será que está todo mundo do mesmo lado? qual é esse lado? Será que existe lado? Será que a gente não deveria olhar todo mundo para a carne para o consumidor ao invés de olhar só para os interesses intermediários onde eu quero de repente me dar bem mas para eu me dar bem o outro não vai se dar tão bem assim. Essa é uma das provocações que a gente traz lá e eu estou super curiosa para ver no que vai dar. É, você, não sei se você se lembra mas o pessoal de carne de frango se juntou numa certa época, isso aí faz muito tempo e tiraram as diferenças exatamente o que você está dizendo ah, o meu negócio é esse eu quero ganhar falaram, ó gente, é o seguinte se a gente se juntar e aumentar o consumo todo mundo vai ganhar claro, BR Foods vai ganhar mais do que o senhor Zé da Esquina né, o Marfrig mais do que o outro mas todo mundo vai ganhar o resultado está aí hoje carne de frango é a carne mais consumida do Brasil e a carne bovina está cada dia pior até por causa de preço mas não é só por causa de preço é porque o marketing a comunicação desses outros setores tem sido mais eficiente é assim que eu penso não sei se você concorda é, eu acredito que a comunicação ela continua sendo um desafio para a nossa cadeia bovina principalmente e eu não acho que a gente está longe de mudar isso algumas pessoas falam que eu sou otimista demais que eu sou sonhadora demais mas a grande verdade é que a gente tem duas formas de mudar alguma realidade por ganância ou por medo e a gente está vivendo um período do medo se a cadeia não se unir a tendência é que a gente diminua substancialmente a produção e ao diminuir o consumo eu diminuo a produção eu vou ter dias mais desafiadores muitas pessoas vão sair da atividade e com menos pessoas na atividade a gente só tem a perder então definitivamente se a gente parar para pensar o cenário da carne bovina sendo bastante otimista aonde eu vejo a oportunidade que a gente se entenda que tem espaço para todos e que a verticalização da forma como ela é plantada ela só funciona se eu tiver especialistas diárias elos que se conversam e são excelentes no que fazem e não uma só empresa fazendo tudo mais ou menos eu não acredito muito nesse caminho e nessa ExpoMIT você espera vai ser no ExpoCenter vai ser no IMB vai ser grande esse negócio olha você me fala isso eu vi que tem o Sebrae está envolvido também está envolvido e a gente começa a se ver como gente grande viu Hesh porque eu lá fundadora da minha empresa criei há quatro anos e estou aqui chegando ao Unicórnio aí de repente convidam a nossa empresa para ser parceiro estratégico de uma feira desse tamanho eu falei nossa a gente realmente está com alguma visibilidade no mercado e a grande verdade é que a ExpoMIT ela sempre foi voltada para a indústria e graças a essa mudança toda no mercado a indústria entendeu que sem o varejo não adianta fazer a melhor carne ainda bem e por isso que eles nos convidaram para cuidar do salão de varejo junto com eles e com o Sebrae também trazendo temas de extrema importância para conscientizar entre indústria e varejo que o trabalho tem que ser feito em conjunto e por isso que a gente está lá esse ano nossa primeira vez expondo tendo nosso próprio stand já fomos em muitas feiras nacionais e internacionais como visitantes mas nunca expondo então a gente vai estar com o nosso auditório em parceria com o Sebrae várias palestras desde será o fim da loja física como é que eu ganho a atenção do meu cliente proteína animal versus vegetal o que eu preciso saber sobre essa nova entrada de outras proteínas e tantos outros assuntos de extrema importância para o mercado nós temos ainda algum tempo eu queria te perguntar duas coisas deixa eu ver o tempo aqui planta base por exemplo eu te falei antes que eu recebi uma carne de presente e é um grande frigorífico e ele vende online eu nunca comprei na verdade eu compro carne online mas não é desse lugar eu compro de um outro aí não vou ficar dando nome aqui vem tudo cortadinho é só desempacotar cozinhar e tal eu já compro carne porque você cita muito esse negócio da compra online você nem percebe e já está acontecendo e essa é a mágica do online a gente tem que fazer com que seja um estilo de vida que você nem se dê por conta que você está fazendo e até pouco tempo atrás ninguém parava para pensar que seria possível receber uma carne na sua casa que não foi você que escolheu junto não validou junto e daí a importância do padrão se eu confio no padrão de quem está me entregando importa se é dianteiro se é traseiro se eu vou fazer na panela se eu vou fazer na frigideira o importante é que eu vou conseguir utilizar aquela carne na sua integralidade sem perdas que é o que a gente busca que interessante agora eu lembrei que eu compro almôndega compro carne moída compro tudo e no pacotinho é só descongelar temperar e mandar bala olha só e tem alguma pesquisa do online tem crescido muito o consumo online de carne bovina por exemplo a gente tem empiricamente o conhecimento de que cresceu muito o volume de compras online também para a carne mas aqui no Brasil por incrível que pareça não há qualquer pesquisa atualizada sobre esses números e exatamente por isso o território da carne se viu na obrigação de rodar esse levantamento então a gente está fazendo um levantamento com os açougues com as lojas online aqui do Brasil para entender como é que tem sido esse comportamento do consumidor muito em breve não vou dar muitos spoilers mas muito em breve a gente vai disponibilizar essas informações não só essa como várias outras hábito de consumo se eu vou de segunda de terça se eu vou a peça se eu vou de carro se eu prefiro comprar almonda ou se eu compro carne e bife informações essas que o varejo precisa para se abastecer para novas tomadas de decisão o seu business de fato é o varejo é o açougue a gente começou com o varejo e apesar de eu querer várias vezes estar estamos em frigorífico estamos no campo minha paixão é pelo varejo quando eu falo minha território da carne porque é onde a gente vê que existe maior desabastecimento de informação atuamos dentro das fazendas atuamos dentro do frigorífico fazemos padrão de produto industrial mas se eu preciso mexer e escolher em uma só uma área é o varejo que vai me demandar tudo aquilo que eu estou fazendo antes então a gente parou de trabalhar com demanda empurrada e sim demanda puxada se eu tenho um varejo qualificado a chance de eu organizar a cadeia é muito maior entendi o varejo é o açougueiro isso aí é o açougue exatamente e as pessoas por tabela tem que ser educadas também né André porque é muito comum eu estou falando de São Paulo não estou falando fora de São Paulo mas uma vez fui aqui a 300 quilômetros de São Paulo resolvi fazer um churrasco eu tinha uma casa lá e aí queria comprar uma picanha e não sei por que alguém me disse isso eu acreditei picanha tem que ter um quilo um quilo e pouquinho mas não muito mais do que isso e aí lá no interior eu falei não tem um açougue aqui a picanha é 3,5 kg eu falei ah isso é colchão duro não é picanha nada contra o colchão duro mas picanha é uma mesmo com o crescimento dos animais sendo abatido com mais arrobas hoje é 21 22 arrobas a picanha cresce também aí você está me dando informação para a minha cozinha ela cresce mas não tanto assim uma picanha de 3 kg eu estaria falando de um boi de uma tonelada para mais então eu acho que era o caso mas sim é proporcional o filé mignon é proporcional a picanha a paleta o acém então sim ela pode ter mais esse mito do 1 kg ele veio para na verdade trazer muita desinformação para o mercado mas existem técnicas se você olha ela está mais triangular não está comprida a tendência é que ela é só picanha mesmo quando a gente olha ela tem aquele formato que parece um foguetinho fala e ali está estranho porque a anatomia dela não é assim ela é um triângulo ela é um triângulo e aí a gente consegue separar pela terceira veia que é onde tem a diferença do colchão duro e a picanha agora não precisa ir no açougue e ficar olhando ali será que está na veia não está na veia olha o formatinho ela está mais triangular proporcional um triângulo bonitão a tendência é que seja só picanha mas não tem problema nenhum ela tem mais do que um quilo o boi era mais pesado está tudo certo e a gente vai se divertir mesmo assim e o que se chama de entrecote filé de costela o que que é alguém falou que é a décima primeira costela o que que é isso é o lombo do boi então se a gente estiver falando entre o acém é aqui atrás do boi eu até tenho a minha minha vaquinha ali atrás o lombo do boi entre o acém e o contra filé então o entrecote ele fica exatamente entre o contra filé que está do lombo para trás antes dos cortes do traseiro e o acém logo aqui na frente que em geral é super pouco difundido mas que eu sou apaixonada então o lombo o filé de costela ou entrecô ou ancho ou noá tem vários nomes ele fica ali ele pega alguns músculos inclusive do acém que é o multifí dos espinales o espinales inclusive é aquele de cima que a gente adora que é macio eu sempre tiro e eu mesma como né eu deixo o pessoal comer a parte de baixo como de cima mas é mais um dos cortes fantásticos que a gente tem para aproveitar o boi André nosso tempo está acabando eu queria te dar uma ideia seguinte antes de acabar você conheceu o Marcos Bassi seguramente ele uma vez numa TV que eu trabalhei ele levou num negócio incrível esse negócio pendura-roupa como é que chama isso varal não é varal é outro nome mas enfim ele levou um aparelho lá e tinha um boi uma metade de um boi inteiro lá e ele foi cortando todos fazendo todos os cortes e aí assava e a gente provava uma atividade ruim demais né é lúdico lúdico e é impressionante porque tem tem cortes que a gente não tem ideia de quanto quanto eles são bons bom nosso tempo está acabando eu quero te agradecer muito pela entrevista eu gosto de falar de comida no fim acabamos falando de comida ainda não troquei receita mas se demorar mais um pouquinho e eu te desejo sucesso aí no evento que é um evento grande e espero realmente que você consiga virar um unicórnio eu também quero um dia que a gente virar a gente conta um pro outro ou então vai embora pra Paris alguma coisa assim muito obrigado se você quiser dizer alguma coisa eu passo a palavra pra você obrigada foi uma delícia de papo falar do que a gente ama do que a gente acredita é sempre muito bom e a gente segue aqui pra transformar o mundo um tiquinho melhor do que a gente encontrou quando a gente chegou então essa é a nossa missão se a gente virar unicórnio ou não a gente vai permanecer no Brasil que é o nosso sonho transformar o nosso país numa referência na indústria da carne e a gente já é falta um pouquinho pra gente melhorar eu te agradeço e espero vocês na Expo 15, 16 e 17 de março no AIMB Expo AIMB São Paulo tá ok muito obrigado gente eu conversei com a Andréa Mesquita ela é zootecnista e criadora fundadora do território da carne falando sobre como comer um bom bife no fundo só que a cadeia é muito grande então mas assistam o programa que vocês vão gostar e a semana que vem tem mais obrigado e até lá Música 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 Música